Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Fala, mestra! Tudo tranquilo? Você já percebeu que quando a gente tá viajando de carro e tem um aclive, existe um limite pra velocidade que o carro pode desenvolver ao subir esse aclive? Já percebeu que essa velocidade tem uma relação com a carga que tem no carro? O carro que tá cheio, o carro que tá vazio? Eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil aqui do YouTube e tô no Bio Explica pra te explicar isso aqui. Bom, se a gente pensar, na potência mecânica, existe uma parte da potência chamada potência instantânea que nos explica esta situação. A potência instantânea desenvolvida por determinado veículo ao mover-se em uma estrada é o produto da força que ele exerce para manter este movimento, a velocidade que ele desenvolve e o consenso do ângulo entre a força e a velocidade. Então, se eu tenho a força paralela à velocidade, o ângulo entre as duas é zero e esse cosseno se torna 1. Não vou considerar esse cosseno porque eu vou analisar a força que o veículo faz para subir este aclive paralela à velocidade. O valor da potência do motor em CVs tem um limite. Então, a potência do motor do carro é quem limita isso. E você deve estar pensando, realmente, se o carro é mais potente, a velocidade com que ele sobe a rampa é maior. Mas pensando no mesmo carro, cuja potência é limitada pelo motor que tem este carro, quanto maior for a força que o motor tem que fazer para subir o aclive, quanto maior for a força, menor é a velocidade que ele conseguirá desenvolver. Então, tu pode lembrar disso, direto. Se a potência é a mesma, quanto maior a força, menor é a velocidade. E quanto maior for a carga do veículo, maior é a componente da força peso paralela ao plano que tende a desacelerar este carro, tende a fazê-lo depois que estiver em repouso, voltar a descer o plano. E essa força é o Pcis. Lembra como é que calcula o Pcis, mestre? É Pceno. Então, o Px, ou melhor, Pcis, que é Pceno, é a componente da força peso paralela ao plano, para baixo do plano, que deve ser anulada pela força que o carro faz para que o carro suba o aclive com uma velocidade constante. Portanto, quanto maior a carga do carro, maior é o Px, maior a força que o carro tem que fazer, menor é a velocidade que ele deve desenvolver. Da mesma forma, a gente pode pensar, se o aclive tem um ângulo maior, o Px fica maior. Se a força que o carro tem que fazer fica maior, a velocidade que o carro poderá desenvolver será também menor. Agora, tu entende por que dá para perceber se um caminhão está carregado na estrada ou não está carregado. Quando chega o aclive, se o caminhão continua com uma velocidade grande, isso significa que ele não tem muita carga. Se ele diminui bastante a velocidade, a potência do caminhão é enorme, mas às vezes a força que ele tem que fazer para continuar subindo é tão grande que a velocidade que ele consegue desenvolver é muito pequena. Certo, mestre? Muito obrigado pela tua atenção. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, pode fazer aqui embaixo. Dá um joinha no vídeo, te inscreve nesse canal e dá uma espiadinha lá no Física Fácil que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Valeu pela atenção então, pessoal, e até a nossa próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.